As apresentações dela e agora vamos enviar essa energia positiva, sem tirar nem pôr, pra Natália Azevedo Gáudio. Bora Natália, bora Brasil! Bora Nat, estamos com você. A Nat, que foi nossa representante olímpica nos Jogos Olímpicos Rio 2016, estamos aqui na torcida. Bora Natália, bora, 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 toda energia positiva pra você, boa prova, boa apresentação. A Natália Azevedo Gáudio A Natália Azevedo Gáudio A Natália Azevedo Gáudio